De boa, de boa De boa, já não vai voar né O vento está muito fraco Na fotografia é Ricardo Wegg Na imagem, Geraldo Genovei 50% das ações Ele Eduardo Bate Eu não consigo ficar todo o tempo pisando o ar Eu não consigo ficar todo o tempo pisando o ar Eu não consigo ficar todo o tempo pisando o ar Eu não consigo ficar todo o tempo pisando o ar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.